Esta que era a moda que a Rita cantava Ninguém lhe ganhava Vá na praia, não vorrei Ninguém lhe ganhava Ninguém lhe ganhava, ninguém lhe ganhou Ninguém lhe ganhava, ninguém lhe ganhou Esta que era a moda que a Rita cantou Esta que era a moda que a Rita cantou Ninguém lhe ganhava, ninguém lhe ganhou Ninguém lhe ganhava, ninguém lhe ganhou Esta que era a moda que a Rita cantou Este que era o modo loré que a Gita cantou